Olá, bom dia. Ministério da Saúde publica orientações para a retomada segura da atividade econômica e do convívio social nas cidades brasileiras. A partir de amanhã, candidatos do Enem podem dar sugestões para a nova data de aplicação das provas. E veja também, o trabalhador já pode consultar valor e data do novo saque emergencial do FGTS. Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O Ministério da Saúde publicou hoje orientações para a retomada segura da atividade econômica e do convívio social nas cidades. A portaria recomenda que isso ocorra de forma gradativa e planejada. São informações para gestores e órgãos de saúde locais, além de empresas e também para a população. A intenção é evitar a disseminação do coronavírus nesse momento de reabertura das atividades. A portaria traz orientações gerais para balizar a retomada de atividades econômicas em todo o país. O documento foi construído em parceria com os secretários estaduais e municipais de saúde e vale para todos os setores. São orientações gerais visando a prevenção, ao controle e a mitigação da transmissão da Covid-19 e a promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. Do começo do ano até agora, o Ministério da Saúde destinou quase 50 bilhões de reais a estados e municípios. Desse total, 9 bilhões e 600 milhões de reais foram especificamente para reforçar o combate ao novo coronavírus. A pasta também já distribuiu 4.435 respiradores mecânicos. O Ministério da Saúde passou a divulgar um boletim mais completo da situação da pandemia do novo coronavírus no país. Na comparação com outros países, o Brasil ocupa a segunda colocação no número total de casos confirmados e também a segunda posição no número absoluto de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas quando se leva em conta o tamanho da população, o Brasil ocupa a 16ª posição no número de mortos. E a tendência, segundo o Ministério da Saúde, é a estabilização dos casos em todo o país. Os últimos dados, tanto de novos casos como os de óbito, tendem a nos mostrar que talvez estejamos chegando em uma estabilização dos casos. E vamos então ver aqui na tela como é que está a situação da Covid-19 aqui no Brasil. Olha só, segundo os últimos números do Ministério da Saúde, são 978.142 casos confirmados da doença, 482.102 recuperados e o país registra 47.748 mortes pelo novo coronavírus. Bem, mudando de assunto, a partir de amanhã, os candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vão poder opinar sobre a data de aplicação das provas, que foram adiadas por causa da pandemia. A gente vai agora até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício de Almeida, que tem as informações para a gente. Olá, Maurício, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. O Inep vai fazer uma enquete com os participantes do Enem entre os dias 20 e 30 de junho para definir as novas datas do exame. Os inscritos terão três opções para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano e janeiro ou maio de 2021. O objetivo é oferecer uma oportunidade para que os próprios candidatos definam quando vai ser melhor realizar as provas. O adiamento aconteceu para não prejudicar os estudantes que tiveram as aulas interrompidas por causa do coronavírus. Para votar nas datas preferidas, os inscritos do Enem deverão acessar a página do participante, que é enem.inep.gov.br. O Enem deste ano conta com mais de 6 milhões de inscritos, sendo que a maioria, 65%, indicou que já havia concluído o ensino médio em anos anteriores. Voltamos com você, Carla. Tá certo, Maurício, obrigada. E do Rio de Janeiro a gente volta para Brasília com o repórter Glauco de Queiroz, porque a lei seca completa 12 anos e tem uma campanha para alertar a população a não dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Não é isso, Glauco? Bom dia para você. Olá, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. A campanha começa hoje, quando se completam 12 anos da lei seca. É lei que trouxe penalidades mais severas para motoristas que insistem em dirigir sob o efeito de álcool. O lançamento acontece nesta manhã em um debate com especialistas que está sendo transmitido ao vivo no canal do Ministério da Infraestrutura no YouTube. E aí, sobre essa campanha, ocorrerão ações de conscientização nas redes sociais e também junto a instituições parceiras. O objetivo é fazer com que essa lei continue cumprindo seu papel para a redução do número de acidentes de trânsito. E atualmente é considerado crime a condução de veículo estando o condutor sob qualquer efeito de bebida alcoólica. A multa é de R$ 2.934,00 e dobra quando o motorista é reincidente no período de um ano. Ele também pode ter o veículo apreendido e também tem o direito de dirigir suspenso pelo período de um ano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o consumo de álcool foi responsável por 7% das mortes em acidentes de trânsito. Aí um total de 958 durante o período da pandemia do novo coronavírus. Tá certo, Glauco. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você. Mais de 60 mil empreendedores já recorreram ao crédito emergencial pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas, empresas de pequeno porte. Só no primeiro dia de contratações foram liberados R$ 160 milhões, uma ajuda aos pequenos negócios nesse momento de crise. E o trabalhador já pode consultar o novo valor e a data do novo saque do FGTS. A Caixa libera hoje a consulta pelo aplicativo e pelo Internet Banking. O dinheiro começa a ser creditado no dia 29 de junho. Cerca de 5 milhões de pessoas serão beneficiadas com a liberação do FGTS a partir do dia 29 de junho. Os primeiros a receber serão as pessoas nascidas em janeiro e na semana seguinte, dia 6 de julho, os nascidos em fevereiro. O calendário continua com o crédito em conta sempre às segundas-feiras. Já a liberação para o saque será aproximadamente três semanas depois. Esse espaço de tempo foi pensado pela Caixa para evitar aglomerações. Esse tempo todo do calendário é para minimizar qualquer possibilidade de aglomeração e incentivar o uso do meio digital, porque isso será algo que ficará para após da pandemia. O presidente da Caixa afirma que mais de 3 bilhões de reais vão ser disponibilizados nessa primeira etapa e explica que o depósito do FGTS será feito na mesma conta de quem já recebe o auxílio emergencial. Se por um acaso você já tem essa conta, é a mesma. Se você não tem a conta digital, será aberta naturalmente. A Caixa também divulgou o número de contratações do crédito oferecido pelo PRONAMP, do governo federal, para ajudar micro e pequenas empresas a sobreviver no mercado durante a crise da pandemia. Só no primeiro dia de operações, nesta quarta-feira, mais de 64 mil empresas se cadastraram e contrataram 160 milhões de reais de financiamento. O crédito pode ser usado para reformas, compra de equipamentos, mercadorias e pagamento dos funcionários, por exemplo. Cada empresa pode pegar emprestado até 30% da receita bruta anual declarada em 2019. Para outras informações sobre o crédito emergencial para micro e pequenas empresas, é só dar uma olhada no site do programa que você vê aí na tela. E além do aplicativo FGTS ou do Internet Banking, a consulta do valor e a data do novo saque do fundo pode ser feita também pelo Disque 111 Opção 2 ou pelo site do FGTS. Mais de 18 milhões de empresas funcionam hoje no Brasil. Salões de beleza e lojas de roupas lideram o ranking de empreendimentos que foram abertos no país nos quatro primeiros meses do ano. A pesquisa do Ministério da Economia mostra ainda que o tempo para abrir o negócio está menor. O mapa de empresas mostra informações atualizadas sobre os estabelecimentos comerciais registrados no país. Bruno é empresário em Brasília há 12 anos. Para quem está querendo empreender, isso é maravilhoso, porque esse dia vai ter um norte já. Essa análise de mercado que eles te dão é muito boa. Onde está fechando mais negócios, onde estão abrindo mais, onde é mais rentável, possível concorrência. No primeiro quadrimestre deste ano, foram abertas 1 milhão e 38 mil empresas. O que representa um aumento de 1,2% em relação ao último quadrimestre de 2019. Neste mesmo período, foram fechadas cerca de 351 mil empresas. Em abril de 2020, excepcionalmente já em decorrência dos impactos da pandemia, nós vimos uma redução de em torno de 30% no volume de novos negócios sendo criados. No entanto, não houve impacto no número de empresas fechadas, encerradas nesse período, a partir da pandemia do coronavírus. O mapa de empresas veio para facilitar o acesso a informações precisas relativas a negócios no país. A ferramenta é acessível a qualquer pessoa e permite acompanhar, por exemplo, o movimento de abertura e fechamento de empresas por tipo de atividade e localização geográfica. Os setores que mais abriram empresas no primeiro quadrimestre foram cabeleireiros, manicure e pedicure, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, promoção de vendas, obras de alvenaria e fornecimento de alimentos preparados para consumo em casa. O mapa também mostra o tempo para a abertura de uma empresa no Brasil, que é em média de 3 dias e 21 horas. Isso é reflexo, não apenas das medidas que vêm sendo adotadas no âmbito do governo federal para simplificação e desburocratização, mas também é fruto do processo de transformação digital de serviços. E para acompanhar mais informações sobre o mapa de empresas, é só acessar www.gov.br barra economia. O novo Plano Safra para Agricultura Familiar prevê mais de 30 bilhões de reais em financiamentos. E olha, tem novidade para fixar o pequeno produtor no campo. Dos 236 bilhões de reais do Plano Safra 2020-2021, 33 bilhões serão destinados para atender a agricultura familiar, 6% a mais que no plano passado. O Plano Safra tem uma importância muito forte para a manutenção dessa agricultura pujante, forte, e que ele venha cada vez mais com forma mais acessível para o pequeno produtor. Os financiamentos para os agricultores familiares já podem ser contratados a partir do dia 1º de julho, com uma redução nas taxas de juros de 3% para 2,75%. Além de facilitar o crédito com a redução de juros e o aumento dos valores, o Plano Safra para Agricultura Familiar está reforçando o Pronaf Habitação, para garantir a continuidade da produção e a permanência do homem no campo. Com o programa que foi criado no ano passado, 8 mil famílias conseguiram construir ou reformar as suas casas. Agora, o benefício será estendido também aos filhos dos pequenos produtores. Até esse ano, só quem podia captar esse recurso era o pai, que tinha a DAP, a propriedade no seu nome. E a partir deste Plano Safra, nós acessamos também a possibilidade desses jovens, filhos de agricultores, construírem as suas casas e ficarem no campo. Para a ministra, o Plano Safra veio para ajudar o setor, que vai continuar contribuindo para o fortalecimento da economia brasileira. A gente espera que o Brasil possa, daqui a alguns meses, pós-pandemia, a agricultura junta, nós vamos poder ser o motor dessa economia para reativar essa economia. E agora, uma última informação para você que nos assiste. A partir de segunda-feira, a TV Brasil vai mudar de canal em São Paulo. Será o canal 1 da sua televisão aberta. Para assistir, você vai precisar ressintonizar seus canais. Basta entrar no menu da sua TV, clicar em Sintonizar, e a TV vai fazer isso automaticamente em todos os canais. Mas olha, atenção, você só pode fazer esse procedimento a partir de segunda-feira. Sintonize o Brasil, sintonize a partir do dia 22, a TV Brasil no Canal 1, em São Paulo. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode acompanhar outras notícias pelas nossas redes sociais e também em nossa programação. Um bom final de semana para você e até a próxima. Tchau!